Há muitos desafios diante de enchentes como a que estamos vivendo aqui no nosso estado. Dentre eles, a limpeza de casas, estabelecimentos e ruas costumam ser muito trabalhoso. Pensando nisso, a Faculdade de Arquitetura desenvolveu um projeto de confecção de rodos de madeira, que vão ajudar na remoção da lama deixada pelas águas. Então, os rodos não são uma ideia inédita. Os rodos existiram já em outras situações de enchentes. A gente percebeu principalmente na parte do interior do estado, onde deslizamentos de terra frequentemente acontecem. E a quantidade de lama é mais vigente na parte das casas. E o pessoal começou a usar improvisações de rodos com pedaços de madeira. E ao percebermos que isso se tornou um cenário real na Grande Porto Alegre, identificamos então que a gente precisava desenvolver em quantidade rodos para a nossa situação. E a gente precisava agir assim rapidamente e utilizando as nossas ferramentas e o expertise também da área de conhecimento que a gente vem desenvolvendo aqui na faculdade, através das linhas de pesquisa de virtual design no pós-graduação em design. Aí surgiu a ideia de fazer um comitê de emergência. E eu pensei, vamos trabalhar com os nossos alunos, os orientantes de doutorado, de mestrado, para construir um protótipo de um rodo, que já existem vários rodos. A iniciativa partiu do programa de pós-graduação em design do PROPAR, aqui da Faculdade de Arquitetura, através de alunos e professores, que iniciaram os primeiros desenvolvimentos da proposta mais reforçada. E a cadeia de aprimoramentos envolveu não somente esse público, porque como nós tivemos a queda de energia no momento da crise aqui do auge, a gente não pôde usar os nossos equipamentos. Então a gente buscou parceiros, tem o IDEA PUC, a parte do laboratório também deles lá, assim como na Unicinos também foi parceiro, para confeccionar um protótipo. Então os primeiros testes foram executados nessas instituições parceiras. Eu vim aqui montar os rodos e ajudar na produção, porque foi um meio que eu encontrei de conseguir ajudar a galera que foi atingindo o cliente, porque muitos dos meus colegas do curso do design e da arquitetura foram atingidos pela enchente. O rodo é para limpar a lama e a sujeira que fica depois nas casas, e é muito importante isso, porque é simples, mas ajuda, a pessoa não se contamina, e consegue limpar a casa, e a montagem é muito rápida, a montagem é muito simples, as peças já vêm pré-montadas, e a gente consegue fazer vários em poucos dias. Eu estou ali ajudando na parte de montagem, estou parafusando as peças juntas, e o resto da galera está fazendo a parte de lixar, que acho que é a parte mais difícil que tem, mas ali a gente está se juntando num grande grupo, para a gente conseguir fazer tudo bem rápido, para terminar mais rápido, para poder todo mundo ajudar a lixar. Na época da pandemia, a gente se isolou muito, e nesse momento, a arquitetura é comunicação social, acho que as pessoas estão querendo ficar mais próximas, e tentam ajudar da melhor forma possível. E também a ciência está aparecendo, porque essa expertise de trabalhar com prototipagem rápida, ela é uma habilidade e uma competência dentro das disciplinas de arquitetura, e do design também. Não imaginei que eu ia, na minha formação acadêmica, participar de voluntariado, de montação de rodo, mas eu acho que isso agrega bastante, assim como caráter, e também como formação, porque a gente ganha experiência em linha de montagem, né? Não que a gente vá sempre participar de linha de montagem, mas quando precisar, a gente já sabe como funciona, e a gente vai entendendo também o processo de logística na montagem, né? A produção que a gente está desenvolvendo, a gente compra através das doações em PIX, a gente compra material, a gente pede para uma marcenaria parceira que tem equipamentos automatizados para fazer esses cortes, porque eles exigem, até mesmo por uma questão de aproveitamento de chapa, para a gente não ter desperdício, né? Então a produção, ela é toda bem encaixada, e a partir do momento que a gente recebe, então essa produção, a gente consegue dar início à montagem. O arquivo, né, correspondente a esse procedimento que é montado em CAD, para função de usinagem CNC, a gente está disponibilizando no site da Faculdade de Arquitetura para download, então qualquer empresa que se vê na situação que possa estar aproveitando isso, eles podem simplesmente baixar esse arquivo e sair produzindo. Eu gostaria de agradecer todas as doações que foram feitas para o nosso PIX, né? E com isso nós vamos conseguir produzir um número para atender a comunidade. O PIX é arqusecretaria.ufrigs.br. Estamos aceitando então as doações via PIX, né? É uma conta poupança que nós depois vamos divulgar, né? Vai ser transparente onde é que nós vamos, né? Todas as compras que serão feitas. É importante frisar que a gente não faz entrega para pessoas diretamente aqui na faculdade, né? Toda a nossa produção é encomendada em lotes e a partir daqui a gente vai até a comunidade para entregar no local onde a crise de inundação aconteceu.